Agora em todos os inícios de vídeo eu vou mandar salve pra vocês que acompanham aqui diariamente o canal, é uma forma de retribuição pelo suporte e apoio que vocês tem me dado nos últimos vídeos, então se você quiser receber um salve no próximo vídeo, as regras são simples, é só você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e comentar o máximo possível, hashtag manda salve, é os 3 que mais comentarem e irão receber salve no início do próximo vídeo, boa sorte pra vocês! E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo galera, e no vídeo de hoje eu trago esse vídeo nesse estilo porque eu realmente tô sem tempo pra gravar um vlog, normalmente leva mais tempo pra ser produzido, então eu vou fazer esse vídeo bem simples né cara, só pra nós conversarmos um pouco hoje sobre o próximo anúncio do PS 2022 que ocorrerá no próximo dia 21, então faltou cerca de dois dias, estamos em contagem regressiva pra full revelação, completa do PS 2022, eu vou falar pra vocês porque a comunidade já tá começando a criar teorias cara, que realmente faz muito sentido mano, e realmente tudo indica que o Manuel está preparando uma novidade bombática para liberar no próximo dia 21, então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal e comente mano, comente aí pra que os 3 que mais comentarem, hashtag manda salve, Elba, eu vou mandar salve no começo do próximo vídeo, fechou? Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo! Bom rapaziada, o que que acontece mano, como vocês sabem, estamos ansiosamente esperando, já tem mais de um ano que aquele trailer foi disponibilizado de revelação do PS 2022 na Real Engine, e agora nós estamos esperando mais um trailer, que é o trailer sim completo do PS 2022, que sairá daqui a dois dias rapaziada, sairá daqui a dois dias esse trailer, e muitas pessoas estão muito ansiosas, inclusive eu e eu tenho certeza que vocês também né cara, porque E pelo menos eu, pelo que eu estou vendo, eu trago vídeos de FIFA e de PS, a galera do PS, a comunidade do PS está bem mais animada com o jogo esse ano, do que o do FIFA propriamente dito, mas o porquê que a galera do FIFA ficou desanimada? Porque realmente veio o trailer, e a galera se decepcionou bastante com o que foi mostrado, então sim, há a possibilidade de acontecer a mesma coisa com o PS. E sim rapaziada, também está saindo informações e teorias que a comunidade está começando a criar sobre uma novidade bombástica que a economia pode estar planejando disponibilizar no próximo dia 21 né cara, e a que eu acho que faz mais sentido, é se de fato o jogo ser free to play. Lembrando, isso é só uma teoria, e nós saberemos se isso realmente irá se confirmar no próximo dia 21 de julho né cara, daqui a dois dias, depois de amanhã exatamente, nós iremos sim ter acesso às informações do jogo, o preço que o jogo irá custar, as suas versões, o trailer completo de gameplay que deve também ser disponibilizado por fora, algumas novidades sobre os modos de jogo, e quem sabe também, se não for sonhar muito, deve ser apresentado um novo modo de jogo para a nova geração, e o que é a teoria que eu acho que mais faz sentido para esse PS 2022, é sim que o jogo, além de ser free to play né rapaziada, porque é algo que muitas pessoas enxergaram, é que sim, o jogo está muito parecido com a versão mobile, está muito parecido cara, tanto os gráficos, por se tratar exatamente do mesmo motor gráfico, quanto os menus, a escolha de equipes e tudo mais, está muito parecido com o PS mobile, e o que as pessoas estão começando a sugerir né cara, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, que sim, o jogo deve ser free to play, assim como o mobile, como vocês sabem, o mobile atualmente é free to play, e a economia tem mais lucros com o PS mobile do que os PS propriamente para os consoles, e sem falar que muitas, mas eu diria para vocês que 10 vezes mais as pessoas jogam no mobile em comparação aos consoles, sim, o público do mobile é muito maior cara, tanto que vocês verem e compararem canais aqui do YouTube de mobile e canais de consoles por exemplo, os canais de mobile até conseguem tirar mais visualizações quando trazem novidades do tipo, então sim, a galera do mobile é muito maior, por que? Porque isso sim mostra os sucessos que faz o Fortnite, o Free Fire, que são jogos gratuitos né rapaziada, na maioria das vezes rodam em celulares que não são tão potentes assim, então esse é um exemplo sim para o jogo mobile fazer tanto sucesso, a galera que tem um celular, que basicamente 99% das pessoas tem celular atualmente, conseguem sim rodar o jogo do PS gratuitamente, tá ligado? Não precisa nem de um console, ou comprar o jogo anualmente como é para os consoles por exemplo, não cara, só vão lá, baixam o jogo e vão baixando atualização, pós atualização. E a Konami além de ter um público muito grande que tem nesses consoles, nessas plataformas de mobile, eles também lucram bastante com a venda de moedas, tá ligado? Que temos aquelas vendas de moedas no MyClub, então sim, a galera já está começando a especular que também o jogo será free to play na nova geração, tanto para os consoles de PS4 quanto para o PS5 e também os consoles da Xbox, e sim, eles irão fazer no mesmo esquema que é o mobile, tá ligado? Vimos que também teve um rumor falando que talvez os modos de jogo offline seriam retirados, né cara? Eu espero muito que isso não aconteça, eu acredito sim, mano, acredito basicamente que teremos uma versão free to play esse ano, né mano? Mas eu quero ver como é que a Konami irá trabalhar nisso, tá ligado? Porque se eles estão levando muito em consideração as versões mobile e o sucesso que elas fazem, velho, então é claro que nós saberemos tudo isso no próximo dia 21, que é depois de amanhã, mas sim, tem muitas pessoas falando que o PS será free to play, mas é difícil acreditar que o jogo será free to play e virar um jogo completo, tá ligado? Como eu falei para vocês, a minha opinião mesmo é que venha um jogo completo que a pessoa deve pagar, com um valor não tão alto assim como o FIFA, por exemplo, que custará 500 reais na sua versão mais avançada, e com todos os modos, modos offline e modos online, e outra versão gratuita com os modos online, parecida com o mobile. Como você sabe, o mobile é free to play sim, mas não tem modos de jogo como Rumo Estrelato e Master League, por exemplo, só tem os modos de jogo online, então realmente não faria tanto sentido assim a Konami liberar uma versão free to play com esses outros modos também offline, porque modos offline não lucram, não dão lucro para a Konami, porque não vendem conteúdos online, tá ligado? E sim, por isso que eles sempre investem mais no MyClub, porque o MyClub é a fonte de lucro deles, eles vendem bastante moedas no MyClub, por incrível que pareça, e eles ganham muito dinheiro com isso, né cara? Então é claro que seria muito, muito benéfico a Konami lançar uma versão free to play com as versões online, tá ligado? Com o MyClub presente, porque se a pessoa não vai pagar comprando o jogo, comprando a cópia do jogo, eles irão sim pagar comprando moedas no MyClub, então seria bem inteligente fazer isso, não é mesmo? E sim, é isso que está ocorrendo na comunidade nesses últimos dias, que a galera sim está falando que teremos sim a versão free to play já no lançamento do game. Muitos precisam começar a comparar com a versão online, tá ligado? Mas não terá muito a ver com a versão online, porque a versão online costuma sair 6, 5 meses depois do seu lançamento, é uma versão bem capada, tá ligado? Vocês não conseguem jogar com quem tem um jogo completo, por exemplo, e essa versão seria muito diferente, uma versão mais completa, e sairia já no lançamento do jogo, que eu acho sim que seria um ponto dentro, tá ligado? A Konami iria acertar em cheio se fizesse isso. É claro que se lançasse uma versão free to play completa também, eu não reclamaria, porque é muito mais interessante também nós não teremos que comprar o jogo para ter uma versão completa, né cara? Mas é claro que talvez, visando os lucros que a empresa teria, seria mais interessante fazer a primeira opção que eu passei a vocês. E eu acho sim que isso está prestes a ser anunciado, é claro. Como eu falei para vocês, nós teremos enfim a resposta oficial disso no próximo dia 21, nós iremos tirar essa dúvida que nós estamos tendo há mais de um ano, se o jogo será ou não gratuito, se terá a versão gratuita, se será só pago, se terá gratuito e pago. Nós iremos saber tudo isso no próximo dia 21, né rapaziada? É claro que eu vou trazer para vocês detalhes aqui no canal, eu estou muito ansioso, né mano? Então como eu trouxe para vocês esse vídeo, estamos em contagem regressiva para o anúncio oficial 100% do PES 2022 que ocorrerá no próximo dia 21. Nós teremos tudo, tá ligado? Novo nome, as imagens gráficas, as faces, os novos uniformes, os preços, a data de lançamento oficial, os garotos propagandas. Então basicamente o dia 21 vai ser um dos dias mais importantes da temporada PES, né rapaziada? Que é quando ocorre enfim o anúncio oficial e o trailer full review do PES 2022. Bom rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrando, se quiser deixar aquele seu like para me ajudar, também se inscreve aqui no canal, também é importante você se inscrever se você não for inscrito, porque no próximo dia 21 eu irei trazer todas as novidades aqui no canal, tudo que você verá no trailer e que não verá, eu irei trazer aqui no canal, mano. Então é importante você estar inscrito e estar esperando sempre para o próximo dia 21, você entrar aqui no canal e ver todos os conteúdos relacionados a PES 2021. Bom rapaziada, eu ficando por aqui, até a próxima e falou! Bom rapaziada, eu ficando por aqui, até a próxima e falou! Bom rapaziada, eu ficando por aqui, até a próxima e falou!